Oi gente, meu nome é Isa Palu. Hoje eu vou mostrar para vocês um desafio na piscina. Oi gente, eu sou a Ana e mamãe de Isa. E a gente tá aqui na piscina tomando um banho aqui na piscina do condomínio e pensamos em um desafio. O que vai ser? A gente vai jogar essas bolinhas na piscina e quem pegar com o menor tempo vai ganhar. Primeiro eu vou jogar todas na piscina. Isabela vai recolher e depois eu que vou recolher. Quem fizer isso em menos tempo ganha. Vamos lá? Vamos começar, tá? Jogando? Deixa eu espalhar um pouco. Pronto gente, já joguei as bolinhas na piscina. Mas só? Não, agora não. Aí produção, conta o tempo. Gente, o cronômetro tá ligado. Mostra aí o cronômetro. Tá mostrando tudo? Vai, Isa. Tá muito cuidado. Bora, Isa. Mostra aqui mais perto. Vai. Bora, bora, Isa. Bora. Vai, você. Eu tô aqui. Você ganhando. Eu tô sempre ganhando. Não pode ficar aqui assim, tá? Tá em Corre Tento, será? Corre Tento, será? Ih, quem foi pro outro lado da piscina? Escada. Vai, Isa. Ainda não acabou. Vai, vai, tem que ir. Derra aqui, derra aqui. Bota, zero. Quanto foi? Quanto? 1,31. Agora sou eu. Zera. Gente, eu já joguei as bolinhas. Espalhei um pouquinho. Olha o tamanho do manteve. Vai, Zera, esse cronômetro vai. Ei, segure. Segure pra me ajudar. Faz o cronômetro. Posso? Já. Já? Já. Vai. Vixe. Meu Deus. Isso não, você espalhou muito. Passa a peraulha. Meu Deus. Meu Deus. Ah, olha. Não tem que fazer isso, linda. Demora muito tarde pra ver o rio. Estão feitos. Olha. Essa piscina tá só cloro. Ei. Ei, eu caí daqui. Eu caí aqui. Tá em quanto, Isa? Olha a lei, Isa? Não vou falar. Surpresa. Mas eu tô ganhando? Obrigado. Não, papai. Zera. Gente, quem será que ganhou? Eu sei que Isabela foi 1,31. Isso eu acho que ganhou e perdi. Sim. Isabela foi 1,31. Mamãe foi. Quem ganhou vai dar um pulo aqui. Vai dar um pulo aqui, mortal. Mamãe foi. Você vai fazer mortal se ganhar? 1,33. Ganhadora. Isabela. Você teria que fazer o mortal. Eu ia. Do meu jeito. Eu ia fazer isso. Então, gente. Esse foi o vídeo. Isa é o ganhador do mortal. Dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Se inscreva no canal. Ative o sininho da noite. Com licença. E veja o seu vale.